Olá Enzos e Valentinas, Miguéis e Helenas, como estamos? Temos uma treta no mundinho fashion Brasil. De um lado temos Malu Borges e do outro lado Lívia. E a questão é quem copia quem que copia de quem? Então eu trouxe aqui alguns vídeos que estão rolando lá no TikTok sobre essa treta pra gente analisar e passar a coroa de Miss Copita para quem quer que esteja copiando. Quem sou eu? Muito prazer, eu sou o Breno Moreiru, seu sommelier de tretas gringas. E BR, Tito Tupal, que sou o arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais. Siga todas elas porque elas formam um ecossistema, você automaticamente torna um cristal. E é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Gente, quando eu abri o TikTok e vi isso, eu falei, nossa, eu preciso tratar deste assunto. Afinal, quem melhor pra investigar isso no YouTube se não eu? Temos até um quadro dedicado. Esse vídeo já começa assim mais pesado. Malu Borges, obcecada. E tá do jeito que eu gosto porque tem datas. Tem datas, tem uma pessoa bem obcecada com os mínimos detalhes. Inclusive, a Lívia tava usando esse look porque era uma collab com Felicia de Goult. Ai, como chama? Tyler de Crieto. Mas aí, em 11 de novembro, Lívia usou este look. Logo depois, apareceu a Malu Borges em 26 de janeiro de 2024. Eita! E aí, nossa, 12 de janeiro de 2024, ela também usou um look bem parecido. É, Fê, gostou do styling mesmo, né? Eu amo que a cara da Malu Borges, ela tá sempre emburrada, né? E a Lívia tá sempre blasé, bem high fashionzinha. Eu já vou explicar também, daqui a pouco, um pouco da biografia de cada uma, né? Mas antes, eu quero que a gente analise. Porque, assim, a Lívia, pelo menos pra mim, ela surgiu do nada. Do nada, ela apareceu como sugestão. Falou assim, ai, gostei, entrega modas, vou seguir. A Malu Borges foi por causa da bolsa de toalha da Boteca Veneta, lá em 2021, no TikTok. E ela aproveitou, que viralizou, pra continuar entregando uma moda mais polêmica. Com itens muito caros. Aí, essa pessoa colocou assim, Malu Borges. Não satisfeita em montar um look semelhante ao de Lívia. Comprou as mesmas peças desse look, que viu Lívia vestir em novembro de 2023. Durante sua passagem por Nova York, em parceria com uma loja de lá. E aí, não se trata de publicidade ou recebido para Malu. É apenas tática de Malu Borges para pegar o hype do que Lívia já fez. Ah, então, se eu entendi bem, a Malu Borges não tem hype o suficiente. E precisa pegar rebarba de hype dos outros? Gente, com todo respeito. Mas, assim, de tudo que eu vejo, eu não sigo a Malu Borges. Mas eu acredito que ela faça mais barulho do que a Lívia no Brasil. Porque a Lívia, male, male, fala alguma coisa. Agora que ela tá falando mais. E ela fala de um jeito bem mineiro, né? Caso você não saiba, a Lívia é uma nepo baby. Filha do Ricardo Eletro. Que é da minha terra, Belo Horizonte. E a Ricardo Eletro, só pra você ter uma ideia, a empresa faliu três vezes. Rico é assim, né? Fale, mas não necessariamente fica pobre. Porque a empresa dele, ela é filha do Ricardo Nunes. O Ricardo Eletro. Por isso que ela chama Lívia Nunes. Ele fundou essa empresa lá em 1989. E aí, um negócio que era bilionário começou a ruir nos últimos anos. E a empresa que já teve mais de mil lojas espalhadas pelo país. Teve falência decretada lá em 2022. Mais uma pra conta, né? Só que, eu acho que nem tudo está perdido. No caso, pro Ricardo Nunes, que é pai da Lívia. Porque ele já não tá à frente da Ricardo Eletro desde 2019. Depois que ele vendeu a participação dele na empresa. Mas, desde 2015, já tem, assim, uns percalços financeiros por sonegação de impostos. E provavelmente muita dívida, né? Detalhe. Ele já chegou a ser preso. Julho de 2020. Enquanto que a Malu Borges, diz ela que saiu do Meyer, mas mora em Petrópolis. Ela começou básica. De tudo que eu pesquisei, a mãe dela dá aula sobre moda. Numa universidade. Então, ela sempre foi interessada. Ela cursava nutrição. Mas, nunca foi uma coisa assim, Nossa, vou seguir o caminho da moda. Tem até uma conversa de que, antes do Stylish, ela era básica. E, realmente. E, depois do Stylish, ela ganhou um pouco mais de edge. Ousadia. E, aí, ela começou a fazer TikTok. Porque ela gostava de compartilhar as roupas dela. Tava casada lá com um macho rico. E, aí, do nada, o povo achou absurdo. Começou a falar dela. E, assim, ela viralizou. Mas, antes, gente. Ela era básica. Diz ela que começou a fazer unboxing. Comprando mil reais na Zara. Ia lá e devolveu algumas coisas. É isso, né? Tem que movimentar de alguma forma. Inclusive, eu trouxe aqui o primeiro vídeo que a Malu Borges viralizou. E, nossa, ela era muito diferente, né? Um ar mais natural, eu gosto. O jeito dela falar não mudou. O que é, nossa, louvável, né? Visto que muita gente muda ao longo do caminho. Tudo bem que abrir o TikTok dela, hoje em dia, é uma sessão de... Eu acho um pouco cansativo. Satura. Mas, assim, tem mais, tá? Ela arquivou a postagem de 24 de janeiro e publicou essa mais recente. Ai, gente, eu já tava duvidando. Agora eu estou acreditando. E ela pegou um look. A mesma base. Só colocou um sobretudo rosa. Que eu não gostei. Tem mais aqui pra gente analisar, ó. 24 de novembro de 2022, a Lívia com a camisa de futebol do Brasil, botando um óculos. E a Malu no dia 15 de janeiro de 2024. Gente, pessoa, muito obrigado por todas as datas. É de um preciosismo. Aqui, parece que não é só o look, né? Mas a estrutura do vídeo é parecida. 19 de novembro de 2021. Nossa, mas tem muito tempo, né? Lívia em Nova York na véspera de seu aniversário. 2 de fevereiro de 2022. Eita, Malu. Eita, Malu. 26 de dezembro de 2023. A Lívia, tirando férias em Sun Bart's. Nossa, a Lívia tem muito cara de modelona, né? Mas eu acho que ela é baixinha. Lívia, height. 1,70m. Alta, né? Pra ser uma modelo na Apple Baby. No... No... Nossa! Eita, esse aqui a Malu aparentemente copiou logo depois e imitou até a pose, né? Nossa, mas é que tem muitos looks. Rock in Rio 2022. A Lívia. Como eu falo que esse look tá feio, mas de uma forma respeitosa. Tá feio do óculos ao top, a saia, a bota. 166 dias depois, a Malu Borges teria usado um look bem parecido, em 18 de fevereiro. Não. É que eu já acho que a pessoa delirou um pouco, tá? Mas ambos estão tenebrosos. Esse aqui tá parecido. Lívia pra DCDS na Milan Fashion Week, 20 de setembro. E a Malu, com... Nossa, mas é a mesma. Assim, né? Ok, que elas estão no mesmo nicho, que é uma moda mais de luxo. E as tendências são bem as mesmas. Por isso que a gente tem que se atentar nos detalhes, assim, de pose, styling. 26 de maio de 2022. E a Malu Borges, em 26 de novembro de 2022. Eu não gostei do cabelo da Lívia aqui. E eu não gostei da Malu. Nossa. A Lívia, pelo menos, colocou, assim, um cinto mais de fraque. A Malu, não. Virou mais garçonete, de festa de formatura. Aqui, ó, o exemplo que a gente já viu. Estilo, ok. Mas percebam, a mesma paleta de cores, ou fia. É, no caso, a jaqueta é bem parecida com o cardigan, né? O óculos e o gás. É, realmente. Eita, esse todo rosa. A Kika já usou esse look. Não, gente, esse aqui... Acho que a pessoa tá um pouco maluquinha das ideias. A Lívia não inventou a roda, muito menos a combinação saia de tule ou saia volumosa com moletom. Isso aqui eu vou passar pano pra Malu. Lívia para a Copa no Catar. Se a Malu colocasse a camisa do Brasil, ficaria escancarado. De fato. 418 dias depois. Nossa, é como se, assim, a Malu tivesse disposição suficiente pra manter uma pasta e falar assim... Que que eu vou copiar hoje? Esse ensaio da Lívia? Gosto. 11 de abril de 2026. Nossa, a Malu foi rápida nesse. Em 15 dias depois. Ah, uma camiseta da Hello Kitty com a Nike. E a bolsinha da Hello Kitty. Ai, a Catarina Torin tem essa bolsinha. Cat, volta a usar essa bolsa, por favor. Lívia compartilhando com seus seguidores sua Maxi Bag Chanel Vintage. Catarina Torin também tem. 9 de novembro de 2023. 9 de janeiro de 2024. Malu surge com uma Maxi Bag Prada. Também com a pegada vintage. Ai, gente. Mas aí, é assim. Uma marca vai lá e lança. Ai, essa é a nova tendência. Lógico que as outras, quando veem que tá dando certo, vão repetir, né? Tem que ter um pouco de discernimento e conhecimento de moda. É igual o desfile da Mil Mil. É feio? É. Mas a gente engole com farinha e depois começa a achar legal. E as outras marcas estão indo nessa mesma pegada. A Gucci. Versace. Lívia pra revista Vogue. Malu pra revista Bazar. Não, a pose também. Tipo, elas não inventaram essa pose de cansada deitada no chão, né? E aí, a gente nem pode julgar muito. Nossa, eu tô sendo tão bonzinho nesse vídeo. Quem dirige essas fotos não necessariamente é quem tá posando. Tem uma pessoa responsável por isso. Esse aqui realmente. Era uma tendência de capuz em vestido? Sim. Mas é que ficou bem parecido, né? É esse que tá gritando. Livro em parceria com a marca Cult Gaia. Malu logo em seguida faz a aquisição do mesmo item de biquíni. Que é feio, né? Vamos combinar aqui. A Lívia usou melhor. Aqui, ó. Essa vibe de tenista. E o gás. Realmente, né? Esse vestido aqui de babado, gente. Pera lá, né? A Lívia tá igual a ela em mil grau. Um beijo a ela em mil grau. Esse aqui é só o chapéu que é parecido, né? Vamos viajar menos. Por favor. Lívia fez um vlog no Catar. E Malu fez um vlog semelhante com um ambiente similar. Esse aqui eu acompanhei. Realmente. Aí que a gente vê que... Eita! Tem uma semelhança. Nossa, a Lívia entrega muito high fashion. Eu fico passada. A Malu tenta, mas ela é mais do povão, né? Vamos ver mais. Ai, tô amando. Tô amando essa investigação a mais fútil possível. Ó, a Malu Borges fazendo o drink na bolsa. E a menina tinha feito um drink na bolsa em 25 de janeiro. Gente, a Malu Borges, ela não é inocente. É, ficou bem... Nossa, mas parece o mesmo vídeo. Esse do balão inflável, eu fiquei um pouquinho chocadinho, tá? Você vê que não é só a roupa, sabe? Aí teve uma menina que comentou assim, até que enfim alguém falou disso. Ela reproduz absolutamente tudo que a Lívia faz. E pior que leva mais créditos que a Lívia, sim. A Malu Borges, ela tem uma aproximação muito maior com o público dela, né? Que ela fala de moda, muito cara, etc. Mas ela apresenta ali uma vulnerabilidade. Ela se mostra mais. A Lívia parece que não sabe nem conversar. Formar uma frase até o final. Ela foi no pódio dela, ela só conversava assim, gente. Que eu sou menino, né? Então eu tenho que falar bem devagarzinho. Tô falando aqui com vocês. A Malu ainda comentou nesse vídeo aqui. Só que ela comentou com o perfil de vlogs dela. Não o perfil grandão. Que é verificado, etc e tal. Vocês criam uma disputa desnecessária por algo tão boboa. Eu adoro a Lívia e ela sabe disso. Além disso, nós consumimos a mesma fonte. Assim como milhares de criadoras de conteúdo como nós. É verdade. Já depois ela fez um pronunciamento. Porque foi você que eu vi fazendo esse vídeo antes de todo mundo. Gente, o mercado de criadoras de conteúdo é um mercado gigante. Então, quantas pessoas você segue? Então, claro, eu posso ter tido a ideia. Eu posso ter criado conteúdo e não visto um conteúdo parecido com isso. Mas com certeza alguém já fez esse conteúdo doido. Então é isso, gente. Já tem um tempo que eu tô pra falar isso pra vocês. Porque eu vi vários conteúdos. Me marcaram em vários vídeos. E eu acho... Cara, eu vou falar pra vocês que eu acho até... Eu fiquei... Teve gente me dando IB em vídeo. Que tipo assim, gente... A pessoa só tá me dando IB por causa da rivalidade que vocês criam, sabe? Não, é uma discussão muito séria. Que precisa ser tratada com urgência na internet. Cara, a pessoa tá fazendo um vídeo narrado. Pra que ela vai me dar IB, gente? A narração já começou por muito tempo. Ai, mas tá falando de um jeito que você fala. Tudo bem, eu me inspirei a pessoa. Olha que incrível. Todos esses conteúdos estão em alta há muito tempo, gente. Gravar em ASMR, todos os conteúdos. Tanto fazer look, tanto fazer se maquiando, fazendo barulhos. Vlogs já estão em alta há muito tempo. Vlog falando, vlog narrando, mesclando, falando e narrando, deixando vlog dinâmico. Vídeos com VHS já estão em alta há muito tempo. Fotos com câmera, cybershot, algo que já tá em alta há muito tempo. É, o negócio da internet que eu vejo é o quão rápido você consegue reproduzir uma trend pra surfar nessa onda e conseguir espalhar o seu nome. Que é a coisa da tendência, né? Hoje em dia, aquele gráfico de tendência, de cool hunting, ele já tá meio decaído. Mas o termo early adopter, a pessoa que adota cedo a tendência, é um pouco o que a Malu Borges tenta fazer. E eu acho que ela faz isso muito bem. E aí chega um momento que a pessoa começa a adotar tanto as tendências que vão estourar, que aí ela acaba se tornando uma referência. Que foi o caso da Malu Borges. Ela soube e sabe muito bem aproveitar esse timing. E até o que não é timing, o povo faz uma leitura do tipo, nossa, como ela entende de moda? Que se ela tá falando disso e as outras pessoas não tão falando, então quer dizer que por toda a trajetória dela, eu posso confiar no que ela diz. E que tem um potencial fashion por trás. Se você pega as maiores pessoas do TikTok do mundo, as maiores criadoras de conteúdo do TikTok, as meninas que tem 30 milhões de seguidores, ou o pessoal do Instagram que tem 50 milhões de seguidores, é um conteúdo que já tá sendo feito. Então é isso, gente, parem de criar essa rivalidade, porque é algo muito chato. Às vezes parece que, quando você comenta no post de alguém falando Olha, a Malu tá te copiando, parece que eu concordo com aquele comentário. E eu não concordo com aquele comentário, sabe? Eu acho o máximo de copiarem. Porque com certeza eu também me inspirei em alguém pra passar no meu funil da autenticidade e criar o meu conteúdo. De fato, eu consegui achar uma pessoa da qual a Malu Borges se inspira bastante até além da Lívia. Que é uma gringa que o povo sempre diz que Ah, tem uma gringa, mas nunca mostra. Aí ó, tem um vídeo de unboxing, não é, no closet. Nem no banheiro. Mas tem um... Uma coisa, assim, de polêmico, absurdo e caro. Tem um pouco de humor. Esse aqui me quebra muito, porque é realmente parecido. Pra não dizer cópia. Eu não vi em lugar nenhum ainda, não vi ninguém usando. Então eu não tenho muita noção de como é. Vocês podem começar a me chamar de... Mini! Não cabe no meu pé. Eu acho que a Malu tem uma coisa bem xuxa, assim, sabe? De... Ai, gente, olha como eu sou expansiva, exagerada. As minhas reações são muito marcantes. Ah! Comprei. Estava. Amo esse tênis. E o cabelo das gatas é igual. Gente, ele parece um tênis de cartoon. Olha o tamanho dele. A minha mão é uma mão muito grande, tá? Ele perde a minha mão. Arrasamos. É a última hora de colocar o shirt Minecraft. Gente! Vamos usar contatos e croma na processão? Gente, eu sou... Entendo que é uma tendência, mas uau. Ok, fala sério, gente. Meu Deus! Vamos para a balaclava. Fala sério, gente. Assim, claro que a Malu Borges tem seu mérito, porque ela também vai muito além, né? E apesar dela ser bem padrãozuda, a vibe dela bem louquinha, dá mais verdade quando ela usa umas roupas bem uau, tipo esse conjunto verde-limão com gola de boia e barra de boia e bolso de boia. Assim, ela virou uma referência, né? Isso não podemos negar. Por isso que eu dou o mérito para a Malu Borges. Tipo, você vê umas coisas estranhas? Em vários vídeos aqui que eu pesquisei, o povo ficava... Nossa, essa é a cara da Malu Borges. Ai, que não sei o quê. E realmente... O que eu acho mais interessante é que acusam a Malu Borges de copiar fulana, que copia ciclana. E aí, quem só conhece a Malu Borges acaba copiando. E tá tudo bem, né? Porque a internet, tipo assim, você não pode pensar que você é o único dono e proprietário de tudo aquilo que você produz. No mundo convencional das profissões, ok, mas na internet, gente, não se apega ao conteúdo, tá? Porque se o seu conteúdo tá sendo replicado por outras pessoas, isso eu tô falando de uma experiência própria, quer dizer que você tá fazendo muito bem. O foda é quando você não é valorizado por isso e a outra pessoa é. Mas falaram até que a Francine Elk, a Billie Eilish brasileira, também a Ariana Grande brasileira, estaria copiando o jeito da Malu Borges de narrar. Gente, já faz vlog narrado há muito tempo, né? Então assim, ok que a Malu tem o seu mérito, mas também vamos maneirar um pouco. Se eu fosse pensar mais sobre internet, eu diria que sim. A Malu Borges tem umas coisas ali que são bem cópias da Lívia. Tanto o jeito de conduzir o vídeo, como também o styling. Mas na internet, se você for criar tudo sempre, for 100% original, das duas uma. Ou você tem uma equipe muito boa, como é o caso da Lívia, que tá sempre pesquisando tendências e só falando assim, Lívia tem que fazer desse, desse e desse jeito. E aí eu acho que nesse ponto, a Lívia é muito mais fabricada que a Malu Borges. Porque a Malu Borges tem ali uma espontaneidade que a Lívia não consegue. Porque ela não conversa. Nem que ela conversa assim, bem devagarzinho, bem tímida, né? Mas quando é pra entregar carão, a gata entrega. Mas também a internet funciona assim. O jeito mais rápido de você entrar num assunto e tentar ser conhecido por ele, é já fazendo o que as outras pessoas estão fazendo. Sem se contar que, de novo, nesse caso específico delas, elas são no mesmo nicho. Então se elas estão assim, parecidas, as marcas também vão ter um olhar parecido pra enviar roupa pra elas, pra fazer um convite pra um evento. Claro que assim, continuar fazendo e copiando o que os outros fazem pra fazer parte de um discurso, de um assunto na internet, nem sempre vai ser garantia de dar certo. E tem também o fator viralizar. Que pode mudar o rumo de uma pessoa da noite pro dia. Que foi o caso da Malu Borges. Ela era uma estudante de nutrição, que gostava de compartilhar as coisas que ela vestia. Um belo dia esse vídeo viralizou, porque era uma bolsa de toalha e BUM! Aproveitou o gancho e fez o nome dela. Mas assim, tem aquela coisa, né? Tem que ter também um jeito fácil de te identificar na internet. O caso da Malu é... Ela usa roupa cara polêmica, beirando feio. Mas se fosse uma pobre, todo mundo ia massacrar. No caso da Lívia, né? Pô, baby, né? Filha de fulano, conciclano. E aí, tem aquele outro espectro da internet que é... Você vem do nada. Você quer fazer tudo na raça. Ser conhecida e levantar uma reputação quando nem nome de família você pode se escorar. Realmente vai ser mais difícil. Mas o importante é dizer que sim. Eu dou meia coroa de Miscopita pra Malu Borges. Porque acho que a gata também entrega muita tendência. Mais de tudo que eu vi aqui, eu achei suspeito. Não sei você. Mas eu tô doido pra saber aqui nos comentários, viu, meu cristal. Gostou desse Miscopita? Um pouco de tretinha do mundo fashion. Eu queria agradecer a sua companhia aqui no vídeo. Também gostaria de agradecer aos Cristais Membros que patrocinam este canal. E te espero no próximo vídeo, neném. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti